Se você quer comprar pijamas para revender no atacado muito mais barato e não está encontrando bons fornecedores, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar pijamas no atacado muito mais em conta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com venda de mercadoria já tem 6 anos. E nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, atrair mais clientes. Também te passo os melhores contatos de fornecedores de diversos segmentos com os melhores preços para assim fazer você aumentar muito mais o seu lucro. Então nesse vídeo pessoal, eu vou passar 4 contatos de fornecedores de pijamas. São pijamas aí que são tendências que você vai conseguir vender muito. Pijamas é algo que vale muito a pena você revender. Eu revendo e consigo lucrar bastante pessoal. Então esses contatos vão ajudar. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, já se inscreva. Se inscreve, não custa nada você se inscrever. Você ativar o sininho para você não receber nenhum vídeo. Para você receber todas as notificações assim que sair vídeo novo aqui no canal. Tá, também já deixa o like no vídeo. Vocês sabem que é a coisa demais daquela forcinha. E segue lá o Insta do canal que está aí abaixo. Lá tem dicas de vendas, fornecedores. Tem dúvidas que eu estou esquecendo para vocês, novidades. Tem muito conteúdo legal. Se eu fosse você, eu ia agora lá me seguir para não perder nada. Então, tempo de enrolação. Bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês os fornecedores de pijamas diretamente lá da tela do computador. Bom pessoal, então eu vim passar aqui 4 contatos exclusivos de fornecedores de pijama. Para você comprar muito barato. Tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar de alguma forma. Então o primeiro fornecedor que eu tenho para passar aqui para vocês pessoal. É a AP Pijamas Atacado. A AP Pijamas Atacado envia para todo o Brasil excursão, correio e também aéreo. Eles tem loja física, tá? E pessoal, também você encontra pijamas aqui slim e plus size, tá? Para quem quer comprar e ir para revender. Tem o WhatsApp para você realizar suas compras. Aqui tem os depoimentos, tem os destaques. É importante vocês verem, tá pessoal? Antes de comprar tudo, tem o endereço da loja física. Essa Aline Prado é a dona da loja, né? Então aqui vocês vão ver pessoal, os pijamas. Tem esses pijamas aí para usar de casal, para você revender. Tem baby doll. Você encontra vários conjuntinhos aqui de baby doll, inclusive mãe e filha, ó. Coleção mãe e filha. Tem no tamanho 36 a 42, tá? Tem os valores aqui no atacado e no varejo. Você pode estar comprando vários pijamas aqui, vários baby dolls estampados de vários personagens. Tudo quanto é estampa você encontra aqui com esse fornecedor, tá? Então caso vocês tiverem interesse em comprar, é só entrar em contato aí com a AP Pijamas Atacado. Segundo fornecedor que eu tenho para passar aqui para vocês, pessoal, é a Pijama Cia Atacado. Pijamas e Cia Atacado, pessoal, é um fornecedor muito bom também, que envia para todo o Brasil. Eles são de Fortaleza, tá? Aqui tem os destaques para vocês verem as entregas, os depoimentos, a loja física, o endereço, tá? Você pode estar comprando aqui através desse link com eles, fazendo o seu pedido. E aqui, pessoal, vocês encontram vários pijamas, tá? Tem pijama infantil masculino, você encontra também pijama infantil feminino, tem pijama para adulto. Tem de tudo aqui, pessoal, uma grande variedade. É a coisa mais linda, os pijamas, tá? Tem todos os tamanhos, várias estampas, ó, mãe e filha, muito lindo mesmo e de qualidade, tá? Tem baby doll, bastante opções aqui para vocês estarem comprando. Vale super a pena, que é de excelente qualidade, tá? Você pode estar comprando aí com eles através do link. Terceiro fornecedor que eu tenho para passar aqui para vocês, pessoal, é a Perfect Girl Pijamas. Pessoal, a Perfect Girl Pijamas também vende na tacada e também é de Fortaleza, tá? Vocês podem estar comprando aí através desse link, que tem os depoimentos, os feedbacks, todas as informações. É importante vocês verem os destaques. Aqui também você vai encontrar vários pijamas lindos, muito diferenciados, tá? São de excelente qualidade, tá? Eles trabalham aí com a malha suede, malha fria, que é ideal, né, para pijamas. E aí você encontra vários baby dolls aqui com várias estampas, ó, de pipoca, de vaquinha. Tem de personagem, da Turma da Mônica, do Lini State. Tem vários. Garfield, olha, mãe e filha também você encontra, ó. Muito legal mesmo, pessoal. Lindo os pijamas, vale super a pena você estar comprando. Caso você quiser estar comprando, só entrar em contato aí através do link da Bia. Quarto e último fornecedor que eu tenho para passar aqui para vocês, pessoal, é a Pijamas Tá Na Fé. Pessoal, a Pijamas Tá Na Fé também é um fornecedor muito bom. Eles têm loja física, né, que tem aqui o endereço, tudo, tá? E você pode estar comprando e você pode pedir o catálogo ou entrar em contato aqui através desse link e estar comprando. Pessoal, aqui é bem focado em pijamas infantis, tá? Você vai encontrar pijamas para adulto, mas tem bastante pijama infantil. Para você que está procurando para revender aqui, é o fornecedor que você vai encontrar. Tem camisola, outras opções, né, diferente dos outros fornecedores que eu mostrei. Ó, umas opções aqui para você estar vendo, ó, para você comprar, para revender, vai vender super bem. Tem, inclusive, masculino, tá? Aqui, ó, para pai e filho usar, camisola, bebidó, tem muita mercadoria de qualidade variada. Tá bom, pessoal? Caso você tiver interesse, entre em contato aí no link abaixo aqui na Bioc, com a pijamas Tanafé. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu indiquei aqui para vocês realmente são ótimos. São fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, eu estou sempre indicando que vocês tenham uma lista completa de fornecedores, com mais variedade de segmentos e também para você comprar com confiança e ter a facilidade de ter os contatos ali na palma das suas mãos e você realizar os seus pedidos sem precisar ir presencialmente na loja ou sem precisar ter que ficar procurando fornecedor aí aleatoriamente na internet, correndo o risco de perder dinheiro. Pessoal, essa lista eu vim utilizando e realmente ela tem mudado a minha vida. Além de ter vários segmentos, você encontra fornecedores prestativos confiáveis que entregam a mercadoria no prazo que você precisa, tá? E também emitem nota fiscal se necessário. Você consegue comprar com ou sem CNPJ no atacado. E os preços são mega diferenciados, pessoal. São mais de 900 contatos de fornecedores. Você já imaginou você ter acesso a todos esses contatos ali na palma das suas mãos? A facilidade de você realizar os seus pedidos com apenas um clique? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E tem todos os segmentos, como eu disse, dentro da lista. Roupas, calçados, eletrônicos, semijóia, bijuteria, maquiagem, perfume. Tem também produtos para pet shop, caminês e banho. Tem de tudo que vocês imaginarem, pessoal. Ela é muito completa e vem vários bônus que auxilia você a aumentar as suas vendas. Tem bônus de Shopee, de Mercado Livre, de Instagram. Que são um grande diferencial para você sair na frente dos seus concorrentes. Então você vai conseguir comprar mercadorias aí muito mais em conta e ter mais lucro, né? Assim, você tem mais lucro, eu aumentando o lucro em coisa de 200%. Pessoal, é muita coisa. Então vai fazer um grande diferencial aí na sua vida. E ela tem um preço pequenininho também na lista. É um preço de uma pizza, de um lanche que a gente compra aí no final de semana. Qualquer coisinha que você compra é o valor da lista. E você vai estar investindo na lista, só que você vai estar investindo no seu negócio. Não pense como um gasto, é um investimento. Porque você vai poder ter acesso à lista quando você quiser. Vai receber as atualizações também, tá? E não os fornecedores que sempre vão entrando dentro dela. Então se você quiser estar conhecendo a lista de fornecedores sem compromisso algum, vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo. Pra você estarem dando uma olhada, vale a pena sim você conhecer. Eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar muito aí as suas vendas através desses contatos aí de fornecedores. E foi esse o vídeo pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp. Também pra querer chegue mais pessoas, também mais pessoas conhecerem o meu trabalho, né? E também, deixe seu comentário aqui, tá me dizendo o que você achou do vídeo. Deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar, um segmento que você quer que eu traga aqui no canal. Tô aceitando sugestões, pessoal. E vocês pedem, eu trago aqui no canal. Vou estar respondendo, também deixando aquele like no seu comentário. E também, pessoal, não se esqueçam de seguir o Instagram do canal que tá aí abaixo, tá? Não esquece, porque em breve vai ter novidades. Tá muito legal, tem muito conteúdo legal. Então, vale a pena você ir lá e seguir. Foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.